Lote número 2, lote número 2, é uma Saveiro 21-22, ano e modelo, é uma Saveiro 21-22, senhores, também com documento pronto, 36 mil quilômetros rodados, o carro chegou funcionando, e eu já saio de 44 mil e 500 confirmado online, 44 e meio, 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 44 e 500, 500, 500, 500 e vamos em frente, 44 e meio, 44 e meio na Saveirinho, carro 21-22 por 44 e meio e vamos em frente, 44 e meio, está bem pertinho, mais um pouquinho eu vou vender, 44 e meio é condicional, 44 e 500, vamos de 200, vamos de 200 agora, 44 e meio, 44 e meio, 44 e meio, vou levar um condicional, 44 e meio, 44 e meio na Saveiro, uma, não mais, vou levar condicional online, e 44 e 500, 500, 500, é condicional, duas, parou, e 44 e 700, e 700 online, vamos em frente, vamos lá, quem paga mais, vai levar mais um pouquinho, vem, ele está bem pertinho, 44 e meio, 44 e 700 agora, 44 e 700, e 700, e 700, vamos em frente, 44 e 700, e vamos lá, uma, 44 e 700, é condicional online, duas, e 44 mil e 700, condicional online, pode preparar verba para pagamento, vamos em frente, senhores, lote número 4, lote número 4, é um Ford Focus, Focus, atenção senhores, esse Focus, ele está com o cárter furado, carro com 49 mil km rodados, olha que beleza, e eu já tenho 37 mil reais confirmado online, 37 mil no Focus, 37 mil, 37 mil, está só no online, vamos em frente, 37 mil, 37 mil, 37 mil, vamos lá, 37 mil, vou levar condicional, está bem pertinho, 37 mil, 37 mil, é venda condicional, 37 mil, e 500, e 500, e 500, agora, vamos de 200, 37 e meio, 37 e meio, está bem pertinho também, vou levar condicional, 37 e 500, e 700, e 700, agora, vamos lá, mais um pouco, vende, 37, 700, 700, só no online, é condicional, é condicional no Ford Focus, uma, 37 e 900, 37 mil e 900, é condicional online, uma, 37 mil e 900, vou levar um condicional online, 8 e 100, 38 e 100, 38 e 100, vamos em frente, 38 mil e 100, 38 mil e 100, vou levar condicional online, 38 e 100, uma, 38 mil e 100, é condicional online, 38 mil e 100, e 300, e 300, e 300, e 300, e 300, vamos em frente, 38 e 300, 38 mil e 300, é condicional online, uma, 38 e 300, e 500, está bem pertinho, 38 e meio, 38 e meio, 38 e meio, 38 e meio, 38 e 500, está só no online, 38 e 500, 500 online, vamos lá, 38 e meio, 38 e meio, 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 é condicional, uma, 38 e meio, 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 é condicional online, E 700, e 700, vamos em frente, 38 e 9, 38 e 9 vale, carro de 67 mil reais, 39 e 100, 39 e 100, vamos em frente, 39 mil e 100, 39 e 100, vou levar condicional online, uma, 39 e 100 é condicional online, duas e 500, 39 e meio, 39 e meio, olha, mais um pouquinho vende, hein, 39 e 500, 500, 700, e 700 agora, e 700, 39 e 700, e vale, 39 e 7, 700 é condicional e 900, e 900 é condicional online, 39 e 900, 39 mil e 900 é condicional, uma, 39 mil e 900 é condicional online, duas, parou, e 40 mil e 100, 40 mil e 100, olha, mais uns lancezinhos, eu vou vender, tá bem pertinho, 40 mil e 300, olha que beleza, tá bem pertinho, mais um pouquinho vende, 40 mil e 300, 300 online, vamos lá, 40 mil e 300 e 500, e 500 e 500, mais um pouquinho, vou vender, 40 mil e 500, tá muito perto, 40 mil e 500, eu vou vender, 700, ainda é condicional, é 700, ainda é condicional, muito perto, 40 mil e 900 agora, vamos lá, 40 mil e 900 online, uma, parou, não mais, 41 mil e 100, e vou vender, tá liberado, Daí pra frente, é venda, quem paga mais, leva 41 mil e 100, sem online, agora eu vou vender, e vou vender online, uma, 41 mil e 100 é venda online, duas, parou, não mais, e 41 mil e 100, 300, 300, 300, 300 online, vamos lá, 41 e 300, 41 e 300 é venda online, uma, 41 e 300, tá só no online, E 500 e 500 e 500 online, vamos em frente, vou vender online, 41 e 500, é venda online, duas, e 41 mil e 500, 700, 700 online, online é venda, 41 e 700, tá liberado, 41 mil e 700, e vou vender online, uma, 41 e 700, e nove, e nove e 900, e vamos em frente, 41 mil e 900, 41 mil e 900, eu vou vender online, uma, 41 e 9, 9, 9, 2, e 41 mil e 900, vendido online, obrigado, e vamos adiante, lote número 5, olha que beleza, é uma Toyota Corolla, 21, 22, Toyota Corolla, 21, 22, e eu vou sair de quanto nela, 89 mil de saída, 89 mil na Corolla, 89 mil, vamos lá, 89 mil, vamos de 200, hein, vamos de 200 agora, 89 mil, olha que beleza, 89 mil, 80 mil, essa, essa tá com o documento pronto, leva o carro, leva o documento, e tá bem pertinho a Corolla, carro 21, 22, uma GLI, 89 mil, 89 mil, 89 mil, vamos lá, 89, 9 mil, mais um pouquinho, já vendo, vendo agora, 89 mil, alguém me confirma, 89 mil, 200, mais 200, mais 200, leva direto, e vou vender, vou vender, vou vender online, 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 vou vender online, 89, 200, você venda, 89, 200, você venda online, leva o carro, leva o documento, 89, 200, 400, 400 aqui no auditório, 400 na Corolla, 89, 400, está tudo no presencial agora, 89, 400, vou vender no auditório, uma, 89, 400, vou vender a Corolla, é sua, é sua por enquanto, 89, 400, vou fechar, uma, 89, 400, vou vender presencial, duas, online, e 89, 400, vendida para o senhor, só aguardar, obrigado, é venda, número de 10, lote 10, lote número 10, é um golzinho, 21, 22, senhores, olha que beleza, com direção, ar, vidro e trava, carro tem 63 mil quilômetros rodados, carro é zero, carro de 53 mil e quatrocentos, tabela FIP, vamos lá, 31 e 500, eu tenho no golzinho, carro semi novo, 21, 22, 31 e 500, 500, está só no online, vamos lá, 31 e meio, 32, já tem no auditório, online primeiro, 32 e meio do senhor, 32 e 500, 32 e meio, 32 e meio, está bem pertinho, mais um pouquinho, vou vender, 32 e meio, 32 e meio, presencial, 32 e 500, 32 e meio, 32 e meio, vamos lá, uma, 32 e meio, 32 e meio, mais um pouquinho, vou vender, 33 online, online, 33 online e 500, e 500, esse é o que no auditório, 33 e meio no gol, 33 e 500, 500 e vamos em frente, 33 e meio, e vamos, estamos consultando, liberou, e vou vender, e vou vender, vou vender, vou vender por 33 e meio, vamos em 200, 33 e 500, 500 é venda presencial, uma, 33 e meio, vou vender, duas, setecentos, setecentos online, 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 33 e setecentos, e setecentos online, e vou fechar, uma, 33 e setecentos, vou vender, duas, parou, e 33 mil, e setecentos, vendido online, obrigado, e vamos em frente, olha que beleza, é um cruze, 2013 e 13, é a ânimo dele, esse cruze, que beleza, chegou, e eu já tenho, 32 e meio de saída, 32 e meio de saída, 32 e 500, olha que beleza, beleza, com direção, ar, vidro, documento pronto, levo o carro, levo o documento, 32 e meio, no cruze, LT, 33, já tem online, 33, já tem online, olha que beleza, 33 mil, online, online, levo o carro, levo o documento, por 33 mil, 33 mil, 33 mil, tá só no online, online, 33 mil, 33 mil, vamos em frente, em frente, em frente, estamos consultando, 33, liberou, e vou vender, e vou vender, vou vender, vamos de 200, por que não, e 33 mil, vou vender online, agora 33 mil, uma, 33 mil, estou vendendo no online, e duas, parou, não mais, e 30, e 3, 3 mil, vendendo, vendendo online, obrigado, vamos para o lote, 100, 100 não, né, 17, lote 17, é uma ideia de vento em 1.8, também com documento pronto, coloca 20 mil, 19, 800, 20 mil, aí ficou bom demais, 20 condicional, já tem online, vou levar condicional, 200, 200, vamos em frente, 20 mil e 200, vou levar condicional online, 20 mil e 200, 400, e 400, 400, está tudo no online, vou levar condicional, uma, 20 mil e 400, é condicional online, duas, online, e 20 mil, e 400, 600, 600, 600, 600, está no online, vamos em frente, 20 mil e 600, é condicional, 20 mil e 600, 600, vou condicional online, uma, 20 mil e 600, é venda condicional online, duas, e 20 mil, e 600, condicional, condicional online, obrigado, lote, 58, é um Peugeot Aluri, é um Peugeot Aluri, 14, chegou o Peugeozinho, olha que beleza, e eu já tenho 18, e 800 no Aluri, o lote é o 58, 18, e 800, e eu vou pegar 19, condicional, 19 mil, vou levar condicional, 19 mil, 19 mil, vamos lá, vou levar condicional, e 18, 800, e 19, e 19, e 9 mil, vou levar condicional online, eu presencial, 19 mil reais, uma, é condicional, e 19 mil, vou levar condicional online, 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 19 mil, vou condicionar, uma, e 19 mil, é condicional, duas online e dezenove mil condicional, obrigado tá bem pertinho